O óleo já tomou metade do Golfo do México e agora com a estação dos furacões arrisca espalhar óleo por toda a cidade chover óleo em tudo quanto é cidade o negócio paralisou a economia da região está um desastre formidável meios para resolver o negócio ele tem até o governo da Holanda ofereceu equipamentos especiais não, não queremos ué, por que não queremos? primeiro, o Obama quer aproveitar isso aí para fazer passar legislação e fontes de energia renováveis que é uma picaretária do tamanho do bonde quer dizer, é a picaretária do Al Gore passando por outras vias então ele está apostando no quanto pior melhor então está deixando o negócio crescer, crescer, crescer para tirar o proveito político disso ademais, aqui o Timbal, ele menciona um caso que interessa diretamente a nós porque, você veja, o Obama passou uma lei que proíbe extrair petróleo nessas áreas marítimas então, está cheio de petróleo mas não pode tirar uma gota ao mesmo tempo ele ofereceu dinheiro para ajudar a Petrobras a nossa empresa estatal de petróleo a perfurar petróleo embaixo do mar quer dizer, ele está ajudando o Brasil a fazer o que ele está proibindo os americanos de fazer por que que ele fez isso? porque o Jorge Soros investiu 811 milhões na Petrobras e o Jorge Soros é o patrão do Obama o que mandar fazer o Jorge Soros chega lá, põe o pinto na mesa aquele pinto velho e o Obama si, 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 si então, é assim o negócio quer dizer, isso aqui está virando o mensalão isso aqui está virando o Brasil está virando um cu é um negócio impressionante como a rapidez com que o mundo se brasilianiza eles mandaram pedir aí o know-how do mensalão e estão aplicando aqui agora veja o outro negócio que me manda que você me manda um despacho da Reuters eu falava falar dos gente que pratica o bissexualismo num casamento monogâmico os caras escrevem umas coisas que são tão absurdas ou chocantes e não percebem o que estão escrevendo olha aqui despacho da Reuters o discurso do técnico Dunga para a partida contra o Chile pela Copa do Mundo pode ser de cautela mas a maioria dos integrantes do governo federal entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aposta em vitória tranquila do Brasil o prêmio para quem clavar o placar uma garrafa de cachaça durante reunião de coordenação do governo que tinha na pauta as enchentes que mataram dezenas de pessoas no Nordeste os ministros fizeram as suas apostas e o prêmio será uma cortesia do vice-presidente Zé Alencar uma garrafa de cachaça Maria da Cruz Maria da puta que o pariu Zé Alencar a hora que vocês estão tratando uma tragédia que afetou está afetando melhores de brasileiros vocês ficam lá fazendo apostinha de garrafa de cachaça se enfia garrafa de cachaça no cu seu filho de uma puta queria eu te encontrar para ver até eu forneço a cachaça para pôr no seu cu desgraçado miserável miseráveis canalhas como é que se suportam essa gente porra olha aqui Lula Gilberto Carvalho Alencar Gilberto Carvalho é aquele que é o contato dele no Foro de São Paulo é o homem do Lula no Foro de São Paulo na revista está lá no corpo de diretor da revista América Libre do Foro de São Paulo olha só vê que tipo de gente que está governando você porra vocês foram caciscar no lixo mesmo hein puta que pariu tanta gente boa nesse país tem que botar essa merda dessa geração pior é a minha geração humor de vergonha disso agora aqui o Helder Moraes me pergunta olha num dos seus áudios no Youtube o senhor disse que existem três grupos que manipulam o mundo e tem a doença da megalomania fazendo nova ordem mundial o primeiro grupo eram os camaradas do Bilderberg aqueles banqueiros podernicos donos da FMI que tem o Hermann von Ropui na presença da União Europeia e diz também o Massique se não me engano a CFR CFR é Council on Foreign Relations eu não entendi direito de que se trata Council on Foreign Relations é o principal think tank aqui americano quem não passa por lá não chega na presidência o segundo grupo diz o senhor é os comunistas da KGB que são os mais ricos de todos e que nunca sou da verdade quanto que era a riqueza desde que a Constituição Soviética não permitia nem mesmo o governo sabia quanto que ele tinha essa é verdade o parlamento soviético não tinha acesso ao orçamento da KGB o orçamento da KGB era ilimitado é um negócio veja a KGB tinha 500 mil funcionários só dentro da União Soviética mais aproximadamente 5 milhões de agentes espalhados pelo mundo é um negócio excomunal ela foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu ao longo de toda a história humana e comparado com isso qualquer milionário de Wall Street isso é um perrapado aí o senhor descobriu vários assuntos e foi emendando o assunto no outro e acabou não dizendo qual é o terceiro grupo o terceiro grupo é o grupo islâmico que é o projeto globalista mais antigo que existe antigo e contínuo ao longo do tempo porque a ideia dos camaradas é a seguinte o islã vai realmente dominar o mundo inteiro quer dizer ou por por adesão quer dizer vai conquistar as almas ou então vai na porrada quer dizer de um jeito ou de outro esse é um plano contínuo que elas jamais abandonaram e estão aí executando e a partir do século XX adotaram uma outra maneira de penetrar de dominação que são justamente vamos dizer as taricas organizações esotéricas que aparentemente são distintas do islã exotérico e portanto são transportáveis é uma espécie de como se diz são teorias místicas que teóricamente que em hipótese podem se aplicar a qualquer religião e não estão limitadas pela lei islâmica mas isso é só da boca pra fora na verdade é tudo islâmico mesmo peraí tem alguém na linha?